O atendimento em postos de saúde em todo o país pode ter horário ampliado. O governo está estudando essa mudança. Vamos então até a nossa redação no Rio de Janeiro. Marcelo Castilho tem as informações pra gente. Oi, Marcelo, bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia pra você. Bom dia a todos. A medida do governo que pode ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União prevê que a população tem acesso aos serviços básicos como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, aplicação de vacinas, consultas pré-natal, entre outros procedimentos durante três turnos. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os postos de saúde vão receber as opções de estender a carga horária semanal para 60 horas e 75 horas. A maioria das unidades funciona em 40 horas por semana e fica aberta até às 5 da tarde. Com a mudança, as unidades de saúde poderão atender até às 10 da noite. O objetivo da medida é ampliar a disponibilidade dos serviços em horários compatíveis aos dos trabalhadores brasileiros. A gente sabe que muita gente sai bem cedinho de casa, já chega de noite, não tendo tempo sequer de cuidar da saúde. Pegar aquela senha, nem pensar. De acordo com o ministro Mandetta, a partir da publicação da portaria, prefeitos e secretários municipais de saúde terão que se organizar para definir qual a carga horária a ser adotada em cada unidade básica de saúde do respectivo município. Outra possibilidade prevista na portaria, segundo o ministro da Saúde, é que cada unidade básica de saúde possa contar com até seis equipes de profissionais, e não mais três, como funciona atualmente. O discurso que o ministro fez durante a marcha de prefeitos em Brasília no mês passado, ele avisou que as unidades básicas de saúde que ampliarem seus horários de funcionamento receberão mais recursos do governo federal. Carla. Muito obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto